Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos configurar mais uma ferramenta do sistema Windows. E a ferramenta que a gente vai configurar hoje, ela se encontra no painel de controle. Vamos descobrir qual é essa ferramenta? Vamos abrir o painel de controle. Bem pessoal, aberto aqui o nosso painel de controle, a gente vem aqui em Programas e Recursos e a gente vai abri-lo. Mas se você não tem o atalho do painel de controle criado na sua área de trabalho, e se você tem e ele não está com essa aparência, é só você acessar meu canal do YouTube, vir na seção Vídeos, e aqui você já encontra o vídeo de como criar o atalho do painel de controle para a sua área de trabalho. É só clicar e assistir. Bem pessoal, agora vamos abrir. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberto aqui em Programas e Recursos, a gente vem aqui então em Ativar ou Desativar Recursos do Windows. E vamos abrir. Bem pessoal, aberta essa nova janela, vamos ler. Para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada. Perfeito? Então vamos aqui nesse quadradinho, vamos maximizar. Aqui a gente já encontra o nome de todos os recursos. Desse lado aqui fica as pastinhas, onde eles se encontram. Desse lado aqui está as caixinhas, onde tem que ser marcada. Observa que na frente das caixinhas tem um sinalzinho de mais. Então pessoal, aonde tiver essas caixinhas branquinhas assim, que não está marcada, é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Vai marcando todas. Observa que na frente do mais tem uma caixinha preta. É sinal que tem alguma caixa ou algumas caixas desmarcadas. Então para abrir é só dar um clique aqui em cima do sinal de mais. Ele abre. A gente procura a caixa e acha. Marca. Vem no sinalzinho de menos. Dá um clique e ele fecha. Vai procurando as caixinhas que estão desmarcadas e vai marcar. Pessoal, vamos dar um clique aqui num desse sinalzinho de mais aqui. Que dentro deles ainda tem outro sinal de mais. Então é sinal que tem outras caixinhas. Vamos clicar aqui. Olha aí. Se por acaso você desmarca, aí fechando aqui a gente clica de novo. Clica no sinalzinho de mais. Acha a caixinha. Marca. Fecha. E fecha. Perfeito, pessoal? Pessoal, então essa é a aparência que tem que ficar todas as caixinhas. Tudo marcado. Por quê? Porque fazendo isso, todos os nossos recursos do sistema Windows vai estar ativados. Essa aqui é uma ferramenta muito importante de todo o sistema Windows, perfeito? Então, feito isso, a gente vem aqui no OK e dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Antes de dar o OK, pessoal, é muito importante eu dizer que é preciso estar com o computador ligado na internet, de preferência uma banda larga, e com a ferramenta Windows Update configurada para baixar atualizações automaticamente para o computador. Perfeito? Se não tiver com o computador ligado na internet e essa ferramenta Windows Update configurada para baixar configurações automáticas para o computador, então nem adianta ativar os recursos, porque é preciso que a internet esteja ligada e essa ferramenta configurada para que o Windows possa baixar as configurações para ativar o sistema do computador. E se você não sabe como ativar essa ferramenta, então você acessa o YouTube e procura o meu canal Enesias Tutorial, vem na seção vídeos, então você procura o vídeo aqui, como configurar o Windows 10 para atualizar automaticamente, e é só assistir. Bem, pessoal, agora então é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o OK aqui. Olha aí, pessoal, já aparece essa caixa, pesquisando arquivos necessários. Para ativar o recurso do sistema, os que tiver no computador, ele vai ativar, e os que não tiver ainda no computador, ele vai baixar da internet. Agora já está aplicando as operações, é muito rápido. Aqui, pessoal, acabou de concluir o processo, né? Então, pessoal, aqui tem duas opções, reiniciar agora e não reiniciar. Para efetivar completamente as mudanças, é só reiniciar agora. Mas no meu caso aqui, eu não vou reiniciar porque eu estou fazendo essa gravação, senão vai sair, perfeito? Mas para concretizar, é só vir e reiniciar agora. Após fazer isso, todos os recursos do Windows estarão ativados, perfeito? Deixa eu sair aqui. Voltamos aqui para programas e recursos. Vamos aqui em todos os itens do painel de controle. Voltando aqui para todos os itens do painel de controle, a gente vem em solução de problemas e vamos abrir. Aberta aqui, solução de problemas, pessoal, a gente vem aqui em alterar, configurações e vamos abrir. Aberta essa nova janela, vamos ler. Manutenção do computador. O Windows verificará se há problemas de manutenção de rotina e o lembrará quando a solução de problemas de manutenção do sistema puder ajudá-lo a corrigir. Perfeito? Então, aqui ele está ativado, que é o recomendado. Se ele, o de vocês aí, estiver desativado, vocês vêm aqui na bolinha de cima, dão um clique com o botão esquerdo do mouse. Essa função aqui é muito importante, perfeito? Vamos descer aqui, outras configurações. Permitir que a solução de problemas comece imediatamente quando iniciada. Perfeitamente, da mesma forma. Se ele estiver desativado assim, é só ativar com o clique com o botão esquerdo do mouse. Após fazer isso, vem aqui em OK e aplica. Pronto, pessoal. Feito isso, vamos voltar aqui para todos os itens do painel de controle. Bem, pessoal, voltando aqui para todos os itens do painel de controle, a gente agora vem em segurança e manutenção. Lá da solução de problemas, tinha um atalho para essa função aqui, mas eu preferi vir por aqui, perfeito? Vamos abrir. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, a gente vem em alterar configurações de segurança e manutenção e vamos abrir. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, vamos ver aqui, ativar ou desativar mensagens. Para cada item selecionado, o Windows verificará se há problemas e enviará uma mensagem, caso sejam encontrados. Perfeito? Aqui está as mensagens de segurança e aqui a de manutenção. Então, é muito importante, pessoal, estar com todas essas caixinhas marcadas, como, por exemplo, configurações de segurança da internet, firewall de rede, controle de contas do usuário, proteção de vírus. Então, marca todas essas caixinhas. Deixa eu desmarcar uma aqui. Se por acaso estiver desmarcado assim, é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse e marca e está ativado. Perfeito? Aqui embaixo tem a de manutenção da mesma forma. Tem que marcar todas essas caixinhas, né? Se estiver desmarcado, é só dar um clique e marcar. Após marcar todas essas caixinhas, a gente vem em OK e dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Após fazer isso, pessoal, a gente vem aqui em todos os itens do painel de controle e vamos voltar. Bem, pessoal, voltamos aqui. O que nós fizemos hoje? Ativamos todos os nossos recursos do Windows. Fizemos algumas configurações em solução de problemas e manutenção e segurança. E o nosso computador está configurado para resolver problemas que apresentar. Além de estar tudo ativado. Agora vamos sair aqui. Essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para nós. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.